mais gelado com os companheiros, eu entendo o que eles falaram, é frio, frio, Iceman, é o seguinte, o professor, não, o ídolo que ele é, isso não se discute, a idolatria, a importância dele para a história do Flamengo, isso daí, não é se ele ficar mais um ano, mais dez, ou sair amanhã. Prate, isso não se compra na lojinha de conveniência da esquina, não. Não, isso é um grande desafio, gênio. Isso não se compra, essa dificuldade. O senhor está interrompendo o raciocínio do homem de gelo, por favor. Não, aí o que acontece? Continue. Ele é gelado, ele não se fala aqui. E me parece que isso é um desafio para todo mundo, não para o Flamengo, para outros clubes também. Em qual momento que o ídolo se sobrepõe ao jogador que está jogando ali, que está te oferecendo esportivamente uma resposta, tecnicamente um retorno, nesse momento o Gabriel oferece esportivamente o quê para o Flamengo? Estou falando agora, como no time, jogando, não o que ele já fez, o que ele já fez, está feito. Gols em final de Libertadores. Colocou um bom ponto, o Pratos colocou um bom ponto. Falei isso aqui no dia que o Felipe Luiz assumiu. O Gabigol vai melhorar o rendimento dele. Ok. É uma questão de dar tempo ao tempo, ele reconquistar ritmo de jogo, um pouco mais de entrosamento, ele vai melhorar o ritmo dele e vai entregar mais do que... Parte física também, né? Parte física também. Parte física também. Isso aí não tem nada a ver com o Felipe Luiz. É isso que vai acontecer. Esse é um ponto, só para colocar. Tá. E repito, a relação que ele tem com o clube não se compra na loja de companhia. Não, isso sim, eu concordo com você inteiramente. Em relação à idolatria dele, à história dele, isso daí não tem como mexer, discutir, está ali. Agora, é... Você não renovaria. Eu falo para entender que ele é um jogador, um jogador importante, um ídolo, mas é um jogador. Talvez um dia, quando terminar a carreira, ele possa até virar dirigente, mas ele não é dirigente. Mas você... Peraí, peraí, peraí. Você mesmo falou que ele não é um simples jogador. Que ele vende camisa, que ele vende marketing, que ele vende ingresso. Então ele tem... Ele vai até um certo limite. Dali em diante, o jogador se colocar numa condição acima do clube, de comandar vestiário, de ser... Não, não, aí não. Aí entra o clube, mas aí é falha do clube, da gestão do clube, da administração do clube, de não impor os limites e depois querer fritar o cara, que foi o que essa gestão fez com o Gabigol. Você então renovaria, mas tiraria a chave do vestiário da mão dele? Sim, não teve força pra administrar os erros do Gabigol, pra acompanhar, tá de perto e punir o Gabigol quando ele mereceu ser punido. Aí depois que ele cresceu muito, ficou tentando fritar o cara. Foi o que fez essa gestão do clube. Por exemplo, por exemplo, aparece... Vamos citar o caso que aconteceu, que aí eu não tô nem inventando, estou com a realidade. Vai lá uma comissão antidopagem, não sei se era da CBF, da FIFA, acho que era da CBF, sei lá. CBF. Não tem que ter um dirigente, um executivo, proibindo ou exigindo que os jogadores façam o que a dopagem está pedindo? Perfeito, Abel. Grande exemplo. Concorda comigo? Grande exemplo. Tô errado? Amigo, você que é funcionário, vai fazer assim. O cara tá mandando fazer assim, você vai fazer assim. Tô errado? Peraí, você discorda de mim? Gente, Abel, não é babá. São atletas profissionais de futebol. Não é babá, mas... Só que se tem um comportamento incorreto, se tem um comportamento fora da linha, se tem um comportamento que pode trazer prejuízo pro jogador, pro clube, tem que estar presente na hora e colocar a ordem na casa. Mas isso não é um problema só do Flamengo, isso é um problema do futebol brasileiro. A gente... Você discorda? Mas isso é ser babá? Eu não discordo, mas eu acho... Isso é ser babá? Abel. Ser babá é fora do clube. Controlar o... Mas ali dentro do clube, do pargem, cá, não vou fazer. Como assim? Esse é um problema do futebol brasileiro. Isso é responsabilidade de quem falou que não vai fazer? Não, do jogador. Porque faltou alguém com ele e falou o seguinte, não, fulano, você falei... Não, a responsabilidade maior é do jogador. Você tem que fazer o quê? Mas o clube não pode deixar isso. Tem pesos e medidas. Quem cobre futebol sabe que o acesso, por exemplo, hoje, ao Depay, é diferente ao acesso de outros jogadores do Corinthians. Como o acesso ao Ronaldo Fenômeno era diferente, como o acesso ao Teves era diferente, só para citar três exemplos que eu... Luiz Soares, de repente. Luiz Soares e agora o Gabigol. Então tem essa coisa. Alguns são menos iguais que os outros. O acesso pode ser diferente, professor, mas não pode deixar de haver a hierarquia. Não pode deixar de haver o respeito às orientações e às determinações do clube. Isso é indiscutível, inegociável. Mas as orientações do clube não são as mesmas para todo mundo. A gente está cansado de ver esse sonho. Mas nesse caso tinha que ser. Porque a colocação que o Prats trouxe... Mas para a agência antidope, as regras são as mesmas para todos os jogadores. Isso que eu acho. Independente de quem seja. Olha só, a colocação que você fez eu achei interessante, posso até comparar. Quando o Gabigol aparece num churrasco na casa dele ou de um amigo com a camisa do Corinthians, o clube não tem como controlar. Não, claro que não. Aí eu concordo com você, o clube não é babá. Agora, comissão antidopagem dentro do CT, das dependências do clube, o cara fala não vou fazer... Isso aí não é ser babá. Isso aí o clube tem que estar em cima. Todo mundo... Concorda comigo? Tem que ter um executivo ali, o Marcos Braz, sei lá quem. Não é possível isso. Profissional, Abel, se o atleta está ali, treinando nas dependências do CT, naquele momento como jogador, como atleta do clube, e chega o pessoal do antidoping, o pessoal ali, olha, Gabriel, eu tenho que fazer isso, fazer isso. Ele fala o seguinte, não vou fazer, como se fosse uma coisa assim que... O clube tem que intervir. Não, não, mas é o seguinte, ele tem que saber das responsabilidades dele. Claro. Não, ele está errado. Eu estou dizendo que ele está certo. Não tem que fazer. Não, Gabriel, isso aqui você não pode. Isso aqui você pode. Se o ambiente é profissional, é todo mundo profissional. Isso acontece no dia a dia. É a mesma coisa que o cara falar, hoje eu não vou treinar, não quero. Isso acontece no dia a dia de muito clube, é que dessa vez deu ruim. Mas a gente sabe que é assim, quando o cara é estrela, o tratamento é diferente. Está errado. Mas não foi só nesse caso que está errado. Está errado sempre. Isso aí você tem no dia a dia de outros clubes também. A gente está debatendo aqui o caso do Gabigol especificamente e o fato de o Flamengo ter a necessidade, por ser um clube do tamanho que é, com as grandes figuras que contratam, não só o Gabigol, porque o Gabigol é uma estrela. Mas é a única do Flamengo? Não. Não é a única, né? Quantos outros jogadores de destaque, de seleções internacionais estão lá? E todos os outros fizeram o exame de doping sem que saíssem da linha. E precisou de um dirigente ao lado deles ali na hora? Na hora que o cara falha, tem que ter alguém que vá cobrar, sim. Tem que ter. A casa não pode ficar solta. Não, isso tudo. O prejuízo, o Prats, o prejuízo depois não foi só para o Gabigol, foi para o clube enorme. Sim, mas, Abel, se a gente falar que em ambiente profissional, o ambiente profissional é tudo profissional. É tudo profissional em relação a direitos e deveres. Você tem que fazer isso. Você sabe o que tem que fazer? Eu não preciso ficar a cada 10 minutos, Eugênio, faz isso daqui. O exame de doping não acontece todo dia. Quando acontece que há o informe de que, olha, tal jogador, seja ele, o Gabigol, qualquer um, não está querendo fazer o que está sendo determinado. Você vai chamar o jogador e vai falar, você vai lá e faz. Agora, para você fazer isso, você tem que ter também o respeito, a credibilidade e o relacionamento com esse jogador para ele entender o que você está colocando para ele. Não adianta você querer um belo dia, bater na mesa e falar, você vai fazer porque eu quero. Não é isso. Você vai fazer porque você é um profissional, está dentro do clube, está sendo pago diariamente, está sendo pago mensalmente dentro do que está estabelecido, tem toda a estrutura para trabalhar aqui dentro, está dentro do clube e você vai fazer como todos os outros são obrigados a fazer, conforme está sendo determinado aqui pela agência de doping. Ok? Vai lá e faz. Isso aí. Ah, não vou fazer. Eu imagino que isso deve estar até em contrato. Você multa, você aplica, antes mesmo da agência antidope entrar na justiça desportiva, você internamente já aplica as punições previstas para não cumprimento de um comportamento profissional. É simples. E aí você vai estabelecer respeito, você vai reestabelecer hierarquia que são fundamentais para lidar com um grupo de profissionais que tem as suas vaidades. Agora, se você não tiver alguém em cima que vai colocar isso e não é imposição, não é chegar lá berrando, gritando, é trabalhar profissionalmente. Chega aqui e coloca as coisas no rumo. Para isso existem os dirigentes profissionais ali dentro. Essa é uma permissividade muito comum no futebol brasileiro. É a única diferença que dessa vez deu errado. Mas acontece muito disso para jogadores específicos, em clubes específicos, em clubes até que se dizem profissionais. É até um bom exemplo. E se não está previsto em contrato, deveria estar. Porque o futebol hoje é uma coisa que envolve muito dinheiro, muito grande, para ficar assim, ó Deus dará. Eu concordo com o Prato, que o cara não precisa de babá. Mas quando ele comete um erro desse, tem que ter alguém ali acima para colocar até para essa situação não se repetir. Só para completar, você não renovaria o contrato do Gabigol? Por quê? Eu acho que na atual condição, a não ser que tenha uma outra diretoria, uma outra mentalidade, uma outra orientação, da maneira que está, não. Eu só fiquei numa dúvida assim. Eu acho que já desandou a coisa e ele, dentro de campo, há um ano e meio, tem oferecido pouco, apresentou pouco para a renovação. Você descarta totalmente uma retomada, então? Não, eu acho que ele pode retomar. Não, eu acho que ele pode retomar. Eu acho que ele pode retomar. Mas aí vai tomar em outro clube? Não, ele pode ter um bom final de ano. Um bom final de ano, que eu digo assim, nesses últimos dois, três meses, ele pode ser importante para os Jogos do Brasileiro, talvez para uma Copa do Brasil. E se for, você continua a não renovar? Não, porque eu acho que assim, isso aí é muito de cada um. Isso não vai apagar esse um ano e meio, quase dois, que ele pouco fez. Aí é avaliar se os três meses valem, os outros quinze meses que apresentou pouco. Abrir mão dele na alta. Tá aí o que ele fez antes. Segura a magnética. Mas o que ele fez antes está feito, Rogênio. O que ele fez antes, ninguém vai mexer. Também não apaga. Agora, o que ele fez antes não pode dar lugar catinho para ele ficar eternamente no clube. Tudo bem, não dá. Mas não é só o que ele fez nos quinze meses. Sim. É o que ele fez em toda a passagem pelo clube. Isso tudo tem que ser avaliado. Claro, uma avaliação toda, sem dúvida. Não pode fazer o recorte só da fase ruim. Não, recorte geral. Tem uma série de explicações. Inclusive, pode ter jogado machucado durante um bom tempo, porque o clube não tinha outro jogador para botar. Você está ciente de que não renovar com ele e deixar ele embora na alta lhe trará grandes problemas. Sem dúvida. Não poderá ir à padaria. Não, de jeito nenhum. Porque um rubro negro estará no seu pé. Você não vai poder pegar metrô. Eu sei disso. Você está ciente disso. Pão na chapa nem pensar, prof? Nada. Tá bom. Pão na chapa na padaria com aquela tranquilidade, na padoca? Não, nem pensar. Nem pensar. Tranquilidade, se fizer isso. A médiazinha. A boa paz. Não, eu, assim, é que a gente, eu entendo que vocês falam, o futebol é muito isso, ainda mais aqui no Brasil. Tem muito estado paternalista, estado do ídolo, que ele é protegido. E, às vezes, ele é protegido de uma maneira que você, com o ídolo, tem uma paciência muito grande, porque o outro que chegou agora não tem história nenhuma para contar. O ídolo já tem história para contar. Claro que sim. Você não compara um jogador que já tem título, gol, identificação. Quem chegou a um mês? O Pratis é mais frio. Dois meses. Vocês estão muito com a paixão. Eu trato com um ambiente profissional. Eu estou falando, justamente, ambiente profissional. Eu trato, mal comparando, como o Palmeiras trata os jogadores. Agora, o ambiente profissional tem que ser. Eu ia falar isso. O Palmeiras é um profissionalismo. Eu ia falar isso. O Pratis está mais para o Palmeiras. O Palmeiras teve uma queda e está na reserva, mas o Veiga é um dos mais importantes meias da história do Palmeiras no século, pá, 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 que o Rafael Veiga entregou nos últimos seis meses. Um ano. Caiu? Está fora. Ah, tem chance de sair. Ah, mas isso não vai diminuir a idolatria dele. Isso não quer dizer que ele se tornou menor no clube, mas é uma maneira diferente de tratar futebol. Agora, é uma exceção que o Palmeiras faz em relação aos outros, sem dúvida. Isso é muito bonito quando você repõe a altura também, né? Também. Não, tem que ter um trabalho de Flamengo. Flamengo não tem para repor a altura? É que não é só isso, né? E como disse o Eugênio, isso não se compra na esquina. Sim, a idolatria é sem dúvida. Isso se vende. Se vende camisa, se vende marketing. Eu concordo plenamente. Então, tem essa questão aí. Aí a tua responsabilidade aumenta, Prato. Você mandar o Gabigol embora, você que repõe a... Como diria o filósofo, o professor, é o ônus e o bônus. Exato. Então, é isso aí. A delícia e a dor. Exatamente. Mas só, agora assim mesmo, para completar, da mesma forma que ele está te... Não ameaçando, está te alertando... Alertando. Cuidado, cuidado. Para os perigos da sua decisão, alerte também esses dois. Porque se renovar por três anos e o cara ficar encostado sem jogar ou não jogar nada, também vão conectar você, viu? Ele sabe disso. Três anos, você quem colocou? Ele sabe disso. Ah, tu vai renovar por um? Ele tem essa consciência. Já ofereceram, ele não quer, amigo. Negociar isso aí. Esse Eugênio, ele não aponta sem nó, ele sabe disso. Ele sabe disso. O senhor mesmo que está olhando para mim. O senhor sabe disso. Apontou de seus laios. É, de seus laios. Renovou três anos. Deu meio chute na bola. Não jogou. Quando jogou, não foi bem. Aí, a responsabilidade é quem renovou por três anos. É assim que é. Viu, professor? Eu seguro, mas três anos eu não ofereci, não. Você está apontando o dedo para ele, mas ele aponta para você também. Mas entre o um que ofereceu e os três que ele quer, tem dois. É, isso aí. Tem outras possibilidades. Tem uma grana a mais para dar menos tempo. Tem, tem, tem. Tem mais tempo para dar grana a menos. E eu que estou na boa aqui, que só perguntei para vocês e não falei nada. Pronto. É isso aí, a melhor coisa. Quer que eu fale? A situação confortável é a sua. Estou curioso. Vou sair da zona de conforto. Se ele arrebentar agora, quanto falta agora? Nós estamos em outubro? Três jogos para o Flamengo no Brasileiro. Dois meses. Mais, talvez, três de Copa do Brasil. É muito simples. Se ele mostrar agora, nesses dois meses, dez, quinze jogos, que ele voltou a ser o Gabigol, que todo mundo quer e conhece, sem problema, renova. Ótimo. É um critério. Se for nesses jogos, agora que ele vai ter oportunidade. Pedro está machucado, Felipe Luiz gosta dele, ele vai jogar. Se for o Gabigol de um ano e meio atrás, eu não renovo. Atenção para o timing, Abel. Opa! Agora você veio forte. Fui claro? O Gabigol já pode, aliás, já pode desde o meio do ano, assinar um pré-cológico. Todo mundo já sabe. É isso aí. Qualquer um. Mas qual é a novidade? É o timing. Que timing? Qual a novidade? Tem esse timing aí? Talvez na hora que você queira, aí ele já tenha assinado com outro. Puxa vida. Olha aí, Prat. Correr atrás. Se bem que essa assinatura com outro também está... O Flamengo viveu uma situação... Já poderia ter assinado desde julho, pô. Sim. Ué? Só que agora ele está jogando. Ah, entendi. E ele está jogando e ele deve crescer de produção. Vai começar a dar resposta. Eu acredito nisso. Então, não só você renovaria, como correria. Não esperaria para ver isso. O Flamengo viveu uma situação chata em 2009, com o Ronaldo Fenômeno. Estava ali, treinando na Gávea, se recuperando, pediu lá. E o Flamengo, em momento nenhum, chegou para ele ver que aí, 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 vamos assinar o contrato? Não. Um belo dia chegou, o Corinthians levou. Sim. Então, é isso. Ele tem a importância dele. Eu repito. Se ele mostrar... E o Ronaldo encerrou a carreira sem nunca ter jogado no time do coração dele, que era o Flamengo. Só tem que lembrar, o que o Prats falou é verdade. O Flamengo já existia, ele é muito importante, ele está na história, e eu repito, se ele voltar a jogar o que ele jogava, eu renovaria. Mas o Flamengo já existia sem o Gabigol e vai continuar existindo sem o Gabigol. Claro. E tem outros times aí sendo... Nem discutir isso, Abel. E tem outros times sendo... Não, porque do jeito que você está falando, parece que vai acabar o mundo. Não, não estou falando. Se não renovar. Se o cara não está jogando, é... Claro que não vai acabar o mundo. Depois que o Pelé saiu do Santos e o Messi do Barcelona, meu amigo, o resto... Agora, a questão, o Eugênio tocou num ponto. Tem um residual que é grande, ele é jovem, tem um residual de futebol do Gabigol, que ele vai jogar com outra camisa. Então, também tem essa questão. Mas com outra camisa ele tem que jogar que nem aquele Gabigol, não que nem esse. O sarrafo dele está lá em cima. Mas que ele tem potencial para isso, tem. A diferença entre nós é que o Prats não acredita nesse potencial do Gabigol, você dá dois meses e nós daríamos... E vocês já estão acreditando já por causa de um jogo. Por conta. Então, está bom. E aí, você já está acreditando já por causa do Gabigol, você já está acreditando já por causa do Gabigol.